Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse sapatinho aqui, olha que belezinha. Ele é no tamanho de 9 cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. É um modelinho bem fácil, simples de se fazer, ótimo pra quem tá começando a fazer sapatinho de crochê agora, não tem muito materiais, né? Aqui eu só utilizei botão e linhas de crochê, bem fácil de fazer, tá meninas? Esse aqui primeiro, ele não abre, ele é colado, que abre é só esse primeiro aqui, ó. Modelinho bem simplesinho de fazer, ó, passa aqui no botão. Esse botãozinho de madeira, ele é bem grandinho, vou mostrar ele aqui o tamanho na régua, mas pode ser qualquer botão de camisa, né? Ó, bem diferenciado, fácil de pôr no pezinho do bebê. Esse botãozinho, ó, ele é de madeira, ele tem aproximadamente, ó, quase 1,5 cm, eu achei ele um pouco grandinho, mas foi o que eu achei e eu queria colocar botãozinho de madeira, né? Eu utilizei aqui agulha 1.75, linha 100% o algodão, tá? Eu vou usar um fio quando a tex for de 295 a 300, eu vou usar um fio. Eu usei dois fios a tex menor, ou é 145 ou 151. Eu uso dois fios pra dar aproximadamente a tex de um fio só, tá? Então, aqui, meninas, é, pra vocês que tá começando a fazer sapatinho de crochê, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que tem aqui no meu canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, pontos básicos. Esses pontos básicos servem pra você tá fazendo sapatinho de crochê e também outras peças, tá? Lá eu explico detalhadamente cada ponto que eu utilizo pra fazer os sapatinhos de crochê, tá? Essa minha etiqueta, quem faz é a Cliques Etiquetas, na descrição do vídeo aqui tem todos os contatos das minhas parcerias, tá certo? E a Cliques Etiqueta que faz aqui as minhas etiquetinhas. Então, vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra vocês como eu fiz esse sapatinho bem bonitinho que já tô louca pra ver no pezinho do bebê foto. E aí, eu, tendo foto do modelinho, eu vou postar pra vocês olharem lá no Instagram do canal, arroba canal ponto e arinha ponto nascimento. Então, vamos lá. Aqui, aqui já estou com a solinha pronta de nove centímetros, tá? Temos vídeos aqui no canal? Temos vídeos já, ó, nove centímetros. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai lá direto pro vídeo. É, se você já sabe fazer a solinha, muito bom, já faz aí, tá? A solinha de nove centímetros que eu faço, ela termina com setenta pontos, tá bom? Aqui eu já passei o ponto baixo relevo, tá? Nos pontos básicos já tem também como eu faço detalhadamente esse ponto baixo relevo. Caso você não queira fazer o ponto baixo relevo, você pode tá fazendo igual a Luar, que faz nos sapatinhos dela. Tá pegando somente a laçadinha aqui de cima, né? E fazendo os pontos baixos. Então, agora aqui eu já fiz uma carreira de ponto baixo relevo, eu vou fazer mais quatro carreiras de ponto baixo, que vai totalizar cinco carreiras. Então, aqui, meninas, eu tô usando dois fios, porque a tex é menor, tá? Essa tex dessa linha é cento e quarenta e cinco. Então, ó, uma correntinha pra mim já equivale como se fosse a um ponto baixo e vou seguir aqui fazendo ponto baixo, tá? Aí você já vai contando, conferindo, pra ver se tem os setenta pontos, tá? E você vai fazer aqui as... Eu vou fazer essa primeira carreira aqui, ó, que eu tô fazendo de ponto baixo. E vou voltar aqui no finalzinho pra mostrar onde eu fecho ela, tá bom? Ó, prontinho, meninas. Passei a carreira de ponto baixo. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que eu iniciei aqui, ó. Vou introduzir a agulha dentro dela e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Porque aqui é onde eu começo pra fazer o sapatinho. Então, meninas, pra vocês que tão iniciando agora, né, ou pra você que já faz um tempo, os sapatinhos do crochê e vem aqui no meu canal, acha os vídeos pela metade, muitas vezes, quer que eu gravo do começo ao fim o modelo do sapatinho, não dá muito certo isso, meninas. Por quê? Porque as minhas aulas já são bem grandes, bem detalhadas. Se eu for explicar tintim por tintim, vai ficar aí quatro, quatro, quase quatro, cinco horas de aula. Então, o que que eu fiz? Eu gravei partes separadas de cada dica importante pros sapatinhos e deixei aqui no canal. Aqui no meu canal, se você tirar um tempinho pra conhecer, pra ver o canal, você vai ver que o meu canal, eles são separados por prelistes, né? Tem uma parte lá de preliste que tem lá, é, para iniciantes, sapatinho de crochê, uma preliste de dicas, preliste de sapatinho tamanho nove centímetros, quatro separado, dez, onze, doze, menina, menino, unissexa, é tudo separadinho. Então, pra você que tá iniciando, eu recomendo que você vá lá na minha preliste, assiste os vídeos de dicas, quanto mais vídeo dicas você assistir, mais você vai aperfeiçoar no seu trabalho, mais dicas você vai ter. E você vai começar a entender a lógica do jeito que eu trabalho aqui no canal, tá certo? Então, agora, eu vou passar o restando das carreiras, né? Eu já passei aqui, ó, contando com o ponto baixo relevo, já temos uma, duas, então eu vou passar mais três, porque eu tenho que atingir num total de cinco carreiras aqui, ó. Aqui visível vai ficar só quatro, mas temos, eu contei aqui com o de ponto baixo relevo, entendeu? Então, aí você vai arrematar. Inclusive, eu também na playlist tem lá um vídeo falando sobre o arremate perfeito, tá certo? Eu vou fazer o meu, arrematar e volto aqui pra gente dar continuidade no sapatinho. Prontinho, meninas, já arrematei aqui, tá? Já arrematei. Agora, nós vamos começar, eu vou fazer com esse aqui, que é um verde meio músico. Tô usando um fio, porque a tex dele é 295, tá? Então, eu vou usar um fio, a texa, porque é 295. Se fosse 300, eu também ia usar um fio. Então, aqui eu vou fazer a laçadinha. Tá? Isso aqui você pode fazer qualquer combinação de cor que você quiser. E vou localizar aqui aonde eu comecei, vou pegar a laçadinha de dentro, tá, meninas? Eu vou fazer somente pegando a laçadinha de dentro desse modelo de sapatinho. Você pode pegar as duas laçadinhas? Pode, mas eu fiz assim, pegando só a laçadinha de dentro, né? Pra dar esse charmezinho aqui. É um detalhe. Então, aqui eu vou iniciar com três correntinhas, que essas três correntinhas, pra mim, equivale como se fosse a um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, vou laçar aqui a agulha, vou pegar aqui a outra laçadinha aqui, somente de dentro, tá? E já vou escondendo as minhas linhas e vou seguir fazendo aqui uma sequência de 23 pontos altos, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, um, dois, três... Quatro, vou fazer aqui meus 23 pontos altos e já volto. Prontinho, fiz aqui os 23 pontos altos, tá? Aqui a linha já escondi, depois eu vou cortar e arrematar. Agora eu vou fazer uma sequência de 12 diminuições, tá? Lá no vídeo de ponto básico tem eu mostrando essas diminuições bem detalhado, tá? Pra vocês não ficarem com dúvida. Então, ó, laçada na agulha. Isso aqui é a diminuição, tá? Fiz em silêncio só pra vocês observarem. Então, aqui eu vou fazer 12. Já repeti. Uma, duas, três... Quatro... Cinco... Seis... Essa aqui é a diminuição de ponto alto, tá? Sete... Fiz sete. Quando eu tiver com as 12, 12, pronto, eu volto. Prontinho, meninas. Eu cheguei aqui no final. Eu vou fechar na terceira correntinha aqui, ó. Uma, duas, três. Vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha daquelas três. Então, agora aqui, essa próxima carreira, eu vou passar uma carreira de ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, eu inicio com uma correntinha, que pra mim já equivale como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou passar aqui, ó, ponto sobre ponto, fazendo os pontos baixos. Em cima das diminuições, eu vou passar ponto baixo também, né? Deixa eu fazer o meu aqui, quando chegar em cima das diminuições aqui, eu volto. Ó, prontinho. Cheguei aqui em cima das diminuições. Eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo em cima delas, entendeu? Vou fazer aqui ponto baixo, até chegar lá no final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto pra mostrar onde eu fecho a carreira, tá ok? Prontinho, ó. Ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro da primeira, dentro dessa correntinha que eu fiz. Eu introduzo aqui e fecho com ponto baixíssimo, que aqui é onde eu começo o trabalho, né? Ó, ficando assim. Próxima carreira, eu vou iniciar com uma correntinha também, que equivale como se fosse a um ponto baixo, tá? Já vou contar como se fosse um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, eu vou fazer vinte e um ponto baixo. Feito aqui os vinte e um ponto baixo, agora eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, e vou fazer seis diminuições. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Pera aí, deixa eu só conferir aqui. Uma, duas, três, quatro, né? Cinco. Seis. Seis diminuições. Um meio ponto alto, próxima casinha, outro meio ponto alto, e aqui eu vou seguir fazendo vinte e um ponto baixo, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que eu iniciei, tá? Fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, agora vamos dar início na próxima carreira. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Já equivale como se fosse a um ponto alto, tá? Então, agora eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos. Então, já tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa. Oito. Oito pontos altos. Agora eu vou fazer um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Então, eu fiz dois meio pontos altos. Sigo fazendo uma sequência agora de onze pontos baixos. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer o meu aqui e já volto. Fiz aqui os onze pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de um, dois meio ponto alto, ó. Um e dois. E agora em cima daquelas diminuições aqui, ó, eu vou fazer diminuições. Então, se era seis, e eu vou fazer a diminuição, pego de dois em dois, vai ficar três diminuições, ó. Uma. Uma. Duas. E três. Três diminuições. Tá? Fiz aqui as três diminuições. Aqui na lateral, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E sigo fazendo aqui onze pontos baixos. Uma sequência de onze pontos baixos, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho. Fiz aqui os onze pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Dois meio pontos altos, né? E uma sequência aqui de oito pontos alto. Lembrando que eu só fiz esse modelo num tamanho de nove centímetros. Quando eu fizer maior ou menor, né? Eu vou vir aqui gravar pra vocês dizendo onde aumentei, onde diminui. Eu não dou dicas de fazer sapatinho maior ou menor se eu não tiver feito ainda, tá certo? Então, aqui, ó. Um, dois, três. Fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira correntinha. Um, dois, três, tá? Fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou conferir aqui. Bom, meninas, essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Pra finalizar o corpinho do sapatinho. Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha. Que equivale a um ponto baixo. Então, eu vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos, tá? Contando com essa uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora eu desço aqui, ó. Fazendo ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer, passar ponto baixíssimo. Em volta. Aqui do sapatinho. Tá bom? Eu vou fazer aqui, passar o ponto baixíssimo aqui na frente também. E vou deixar aqui, ó. Seis casinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu tiver aqui, chegando no final das seis, eu volto pra gente continuar. Prontinho. Cheguei aqui, tá? As seis casinhas. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Chegando aqui, eu não vou fechar com ponto baixíssimo dentro dessa correntinha, tá? Eu vou cortar minha linha, eu vou puxar toda a linha e vou arrematar. Eu não vou ensinar como que faz aqui pra vocês assistir aqui, ó, o arremate perfeito, tá? Que tem vídeo aqui no canal e eu mostro como que eu faço o arremate. Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente dar continuidade. Ó, prontinho. Agora eu vou pegar a palmilhinha, né? E vou pôr aqui dentro, tá? Vou pegar a misturinha que é água e amaciante apenas. Não coloquei álcool. Água e amaciante, tá? Se o seu amaciante for azul, não coloca muito pra não manchar. É só pra dar aquela moldada. Isso aqui não é pra endurecer o sapatinho, tá? É só pra você moldar, deixar os pontos alinhadinho, bem arrumadinho. E também o sapatinho vai ficar cheiroso, né? Eu vou umedecer aqui o meu sapatinho. Umedecer, não enxergar. Ó, já umedeci. Primeiro lugar que eu vou arrumar aqui é a palmilhinha, tá? Conforme... Ó, a solinha aqui, ó. Conforme o modelo da palmilhinha que tá aqui dentro, tá certo? Tem tudo vídeo no canal aqui como ensina a fazer a palmilhinha. Ó, e aí aqui, ó, você vai moldar. Eu dou levemente puxadinho aqui nos pontos, só pra eles se alinharem, né? Ficarem bonitinho, porque fica tudo amassadinho quando você tá fazendo. Ó, aqui na frente gosto de usar assim, ó. Apoiar na palma da minha mão e arrumar. E aqui, ó, meninas, esse modelo ali não tem uma linguinha, tá? Ele é um modelo sem linguinha. E aqui, eu fazendo esse modelinho, já me surgiu outro modelinho de velcro. Do jeito que tá aqui, você pode fazer uma carreira de velcro, né? Pra tá colando aqui na lateral. Assim, ó, que passa por cima. Igual aqueles mocassinzinhos. Não tem nada pronto aqui. Mas só pra vocês entenderem. Faz de quando vocês fazem um negócio de velcro aqui, ó, pra colar, né? Assim, pra abrir. E cola. Só pra vocês entenderem, mais ou menos. E agora daqui, eu vou deixar moldando. Moldando. Já moldei esse sapatinho. Vou deixar ele secando. Au! Vou deixar ele secando. E nós vamos fazer esse aqui, ó. Que é bem facinho também. Tá bom? Pronto, né? Moldei ele aqui. Agora, eu vou deixar ele secando, tá? Ó, esse primeiro aqui, ele é fake. Né? Ele é um botãozinho fake. Então, eu vou iniciar aqui, ó, com dezoito correntinhas. Tá bom? Vou fazer aqui as minhas dezoito correntinhas. Pronto. Fiz aqui as dezoito. Laçada na agulha. Agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou entrar. E vou fazer um ponto alto alongado. Esse ponto alto alongado também, mostro lá no ponto básico, tá? Então, eu dou aquela laçada como se eu fosse fazer um ponto alto, puxo, tira uma perna, puxo aqui, tira a outra perna, e puxo, tira aqui a outra perna. Então, esse aqui é o ponto alto alongado, ó. Puxa. Uma, duas e três. Aqui, puxo aqui. Uma, duas e três. Uma, uma, duas, três. Uma, duas e três. Então, eu vou fazer isso até aqui na última correntinha. Prontinho, ó. Fiz até aqui no final os pontos altos alongados. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas e fecho aqui, ó, na última laçadinha, né? Da onde fez o último ponto alto alongado, fecho com ponto baixíssimo. E aí, você já pode cortar e arrematar, tá? Eu, esse aqui, por ser o primeiro, é, o fake, eu escondi ele pra trás, porque nós vamos colar ele, assim, no sapatinho. Então, os arremates vão ficar pra trás, não vai mostrar. Então, você pode arrematar e deixar ele reservado. Ó, meninas, arrematei, né? Aí, o que que eu faço? Eu dou uma bobo rifadinha, assim, ó, de leve, só pra, pra minha, opa, arrumar ele retinho, tá? E deixar secando retinho, pra facilitar na hora que eu for pra colar, né? Pra costurar o botão aqui também, ó. Aí, puxo aqui os pontos, pra ficar bem alinhado. Eu fiz em pontos altos alongados, porque eu achei que só em ponto alto ia ficar, ficou muito fininho, tá? E aqui, ó, aí, ó, deixa ele lá secando. Vamos fazer o outro agora. Ó, meninas, por que eu fiz assim, esse? Porque esse botão, ele é bem grande, ele é bem maior do que o botãozinho de camisa, tá? O botãozinho de camisa, ele vai passar sossegado entre os pontos altos alongados. Olha a diferença do botão de camisa, tá? Desse botão de madeira. Então, vou até medir aqui na régua pra vocês prestarem atenção, caso vocês tenham aí. O botão de camisa, ele tem aproximadamente um centímetro de largura. Ele passa sossegadamente aqui nesse pontos altos alongados, tá? Que vamos fazer aqui também, desse fecho. Então, se você tem o botão de camisa, você não precisa, tá? Fazer isso aqui que eu vou fazer. É só você vir fazendo pontos altos alongados até o final, igual a esse aqui, tá? Que o botão de camisa vai passar sossegadamente dentro. Mas como esse botão de madeira é grande, e eu queria usar ele, né, ó, eu tive que fazer isso pro botão de camisa, pra esse botãozão de madeira passar. Eu confesso que eu só fiz nesse modelo, nos próximos, se a cliente escolher, eu vou tá falando com ela sobre isso, tá certo? E aí, eu vou ensinar pra colocar esse botãozão grandão. Já falei como que é pra você fazer caso você tenha o botão de camisa. Você não vai fazer isso aqui, você vai fazer pontos altos alongados até o final, né, e arrematar igual fez com esse daqui, tá certo? Então, pra esse aqui, ele é maior, né, tá vendo? Ele é mais, ele é maior do que o da frente, que o da frente é pequenininho, e esse aqui é maiorzinho um pouco. Então, aqui, você vai iniciar pra fazer com 21 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 21 correntinhas aqui e já volto. Então, vamos lá, fiz aqui as 21. Como eu disse, se você for pôr o botãozinho de camisa, você só vai fazer o ponto alto alongado, tá? Igual eu fiz nesse daqui. Mas como eu vou fazer com esse botãozão aqui, gente, então, olha, eu fiz o quê? Laçada na agulha, vim aqui, ó, um, dois, três, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto alongado, tá? Na próxima eu vou fazer outro ponto alto alongado, aí eu vou fazer uma, duas correntinhas, aí eu vou pular aqui, ó, ó, uma, duas correntinhas, e no próximo eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Vou pular aqui uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto alto alongado. Vai ficar esse buracão aqui que é pra passar aquele botãozão lá, tá? Ó, aí agora aqui eu vou seguir fazendo os pontos altos alongados até lá no final, tá? E aí eu vou fazer na última correntinha e volto pra gente arrematar. Vou fazendo aqui os pontos altos alongados. Tá vendo? Fiz aqui o último ponto alto alongado, então, eu vou fazer uma, duas correntinhas, fecho com ponto baixíssimo aqui, tá? E aí arremato e escondo aqui atrás, porque essa parte aqui é onde eu vou colar, tá? Pro, no sapatinho. E aqui é onde vai passar o botão. Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Então, tá. Peguei aqui a agulha de tapeçaria e vou pegar um botão e vou costurar nesse pequeno aqui, ó. Esse aqui é o grande, vai passar o botão, esse é o pequeno. Então, eu vou localizar assim e vou costurar ele assim. Eu vou passar aqui, ó. Fiz um xizinho, né? E deu um nó, quer ver? Assim, ó. Fiz só um xizinho. Assim, passo aqui. Opa. E aí amarrei aqui. Amarrei e cortei. E eu já vou colar pra vocês se localizarem certinho, tá? Então, aqui, ó. O que vai diferenciar o sapatinho do outro lado direito e esquerdo é os botõezinhos, tá? Ou, se você estiver fazendo de velcro, vai ser o de abrir e fechar de velcro. Então, ó. Esse aqui é o pezinho pra mim. Direito, eu tenho que fazer o esquerdo. Então, eu vou colar ele do outro lado, desse jeito aqui. Pra localizar, o que que eu fiz? Eu usei a cola Tec Bond, tá? Usei a cola Tec Bond. Pra localizar, aqui tá os seis aumentos, tá vendo? Eu vou colar ele na direção assim, ó. Dos seis aumentos. Aqui é o último e aqui é o primeiro. Então, eles vão ficar assim, ó. Em cima dos seis aumentos. Então, eu vou pegar aqui a cola Tec Bond. Eu vou colocar primeiro um pinguinho desse lado aqui, ó. E vou localizar aqui. E colei. E vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Assim. E vou vir aqui do outro lado, mesma coisa. E colei aqui. Aí, ficou assim. Tá? Agora, o outro botãozinho, ele já é costurado. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse aqui primeiro e já vou colar ele, tá? Ó, do lado, tá vendo? É do lado aqui, ó. Do lado aqui, eu já vou colar. Então, eu ponho aqui o pinguinho... De cola e vou colar aqui do lado. Tá? Colei do lado. E o botão, ó. Se vocês verem, ele não vai ficar retinho. Ele vai ficar meio assim, ó. Meio trançadinho, quer ver? Deixa eu pegar aqui o outro pra fechar, pra mostrar pra vocês. Ó, tá botuado. Então, o outro aqui, eu vou pôr o botão agora. Ó, pega aqui o botão de camisa e vou localizar. Como eu vou localizar? Eu vou contar aqui, ó. É... Aqui, ó. Se você for localizar, são os um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Depois vem os dois meio pontos altos, né? Então, eu vou contar com esses dois meio pontos altos. Ó, um meio ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou costurar o botão aqui, ó. Não nessa carreira, nessa outra. Nessa direção aqui, que eu vou costurar o botão. Então, eu vou introduzir a minha agulha já de lá pra dentro. E vou localizar o primeiro furo aqui, ó. Assim. Primeiro. Aí, eu vou fazer o quê? Um X também, eu vou amarrar. Porque o nozinho, quando puxa o botão, o nozinho, ele entra no meio do crochê, tá? Ó, e vou fazer o Xzinho assim também. Se você quiser reforçar, passar uma, duas vezes, pode passar, tá? E aí, eu vou dar um nozinho aqui. Prontinho. Eles ficaram assim, tá vendo? E agora, eu vou colar a minha etiquetinha com cola de silicone. Cola líquida, cola fria, né? Cola de silicone. Porque a Tecvond não dá muito certo. Ela é muito líquida. Então, ela vaza, né? Então, eu prefiro a de silicone. Usa uma pinça e a minha etiqueta, eu vou colar aqui no calcanhar. Se você quiser colar na palmilhinha, pode colar, tá? Eu colo a minha aqui no calcanhar. E alguns modelos eu colo na palmilhinha. E aí, ficou esse modelinho aqui, ó. Ele é um modelinho unissex, tá, meninas? Vocês podem fazer esse modelinho pra menina também, né? E colocar apliques, como florzinhas, né, ó. Essas florzinhas aqui, a do recebido do Emílio, ó. Você pode tá colocando isso aqui, de enfeite. Usar a criatividade de vocês. Dá pra fazer várias e várias combinações de cores, né? Botões, apliques. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Que ele é um sapatinho bem facinho de ser feito. Qualquer um que quiser, consegue fazer, basta querer. Né? Que consegue. E é isso. Caso vocês façam e queiram me mostrar, postem lá no grupo do Facebook Aprendendo Crochê com a Harinha Nascimento. Ou podem tá postando no Instagram usando a minha hashtag. Hashtag Harinha Nascimento, tá? Que eu gosto de ver o trabalhinho de vocês. Então, é isso. Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.